Pessoal, estamos aqui no Laboratório Gama e vamos mostrar para vocês um pouco sobre a fabricação das lentes para os seus óculos, seja ela visão simples ou multifocal. Venha conhecer um pouco do laboratório. Pessoal, então estamos aqui no Laboratório Gama, onde faz o processo de trabalho das lentes. As lentes, o princípio delas é um bloco bem grosso, material orgânico, seja ele para multifocal ou visão simples. As lentes dessas espessuras são trabalhadas e a pós vai para os óculos. Iniciando-se o processo, sem ir para a máquina hoje, nós já podemos ver a espessura que a lente vai ficar, o tamanho que a lente vai ficar, espessura de centro, espessura de borda e esses daqui levam uma maior exatidão e uma melhor qualidade de visão para vocês. Vamos aos próximos processos, onde a gente vai ver a preparação do bloco. Nesse segundo passo, após a colagem, passagem, a fita protetora da base da lente, nós vamos para a colagem. A colagem é usada um material especial chamado-se alói. Ele entra quente, em alta temperatura, após isso passa para um processo de resfriamento. Esse material é um material especial, o qual não altera a base da lente. Após o processo de colagem ou blocagem, também é chamado, a lente vai para esse situamento. É chamado-se gerador de curvas. Por que gerador? O grau da lente vai se formar por diferenças de curvatura, da curvatura interna com a curvatura externa. Esse equipamento, muito moderno, ele corta uma lente em aproximadamente um minuto, processo que antigamente levava-se quase duas, três horas. Então ele otimiza e dá precisão no grau da lente. O bloco entrou assim e saiu assim. Não é mágico, é o trabalho do gerador. Desse processo em diante, nós vamos para o processo de acabamento. Que seria o quê? Passar uma lixa mais fina e após o polimento. Pessoal, aqui estamos no quarto passo, que seria o quê? A fase de acabamento da lente antes de ir para o polimento. Tá ok? Aqui a lente fica aproximadamente dois minutos. Pessoal, aqui praticamente encerra-se a produção da lente. Tá ok? Parece ser uma máquina igual ao quarto processo, mas não. O quinto processo é o processo de polimento, onde é passado por um fio e um líquido polidor específico para o polimento de lentes orgânicas ou lentes alto índice, que também é fabricado aqui nesse laboratório. Para finalizar esse passeio que nós temos aqui no laboratório Gama, gostaria de agradecer ao Márcio, proprietário do laboratório Gama, por ceder os espaços e nos dar essa oportunidade de mostrar aos nossos clientes como é feita as lentes de um dos nossos fornecedores da ótica curitiba. Márcio, obrigado. Obrigado. Sempre. Márcio, obrigado. Legenda por Sônia Ruberti